As chuvas em Teoflotone aumentam o problema das erosões em vários pontos da cidade do Vale do Mucuri. Alguns deslizamentos de terra já aconteceram colocando em risco muitas moradias. Tem morador que já teve que abandonar o imóvel, inclusive. A reportagem está aqui. Fantoni Pesso e Vitor Cui. Pode balançar. No alto do DER, a casa desabou após a erosão avançar no terreno. Na rua Godolfredo Molendorf, do bairro Funcionários, a Força da Natureza abriu essa vala no terreno que ameaça casas vizinhas. Por causa das chuvas, o asfalto da Avenida Júlio Rodrigues afundou em frente ao fórum da cidade. Na rua Soares da Costa, bairro Concórdia, Noraldino diz que o patrão já perdeu equipamentos de clientes por conta da enxurrada que invade a oficina. Para sair aqui do caminhão, o caminhãozinho está ali, dá trabalho para sair aqui, todo dia. Patina para caramba aqui, que chover. E a água entra aí dentro, já perdeu, o meu patrão já perdeu umas 10 ou mais caixas de marcha aí. Cheio de barro, tem que jogar fora. É, está feia a coisa aqui, moço. E aí está como você vê ali, olha, como é que está de barra aí, olha. Morador do condomínio Flávio diz que em dias de chuva fica impedido de entrar e sair de casa. A lama toma conta dos lotes e da rua. Máquinas da prefeitura logo iniciam a limpeza para dar condição mínima de tráfego. Segundo o Flávio, as dificuldades de passagem no local são para todos. Muito difícil, até para sair de casa, a gente que sai de carro ou de moto, menos mal. Mas eu observo aqui as pessoas, a dificuldade, principalmente dos idosos, crianças, mulheres, andar por esse trecho, porque não tem condição nem de andar a pé. E ainda tem o caso, quando seca é a poeira. Agora é lama, aí qualquer mormaz que vem, vem a poeira que toma conta aqui da rua, atingindo a saúde de todos os moradores aqui. Todo período chuvoso, as erosões em vários pontos de Teóflotone se agravam e os moradores que ficam à beira do buraco ficam sem saber o que fazer, com o patrimônio em risco e, às vezes, até mesmo a própria vida. A enxurrada na rua Fortaleza aumenta a erosão que ameaça engolir as casas. Quem pode, se muda do local. Arlindo resiste em deixar a casa onde mora há mais de 40 anos. Aqui, se não, para dar uma providência, não tem jeito, não. Eles podiam vir aqui pôr uns canos para o visório, para tirar a água daqui. Vocês tiram a água, o barro não cai, espera fazer o serviço. Mas se vocês não tiram a água, não tem jeito, não. Se a água pesada vem dali, ó. Mas o senhor tem para onde ir? Por enquanto, não. Porque o comércio meu é grande aí, ó. Tem muita coisa. Como é que eu vou largar um comércio desse tamanho para ir? Põe qual é a casa. A lama que atinge a rua Soares da Costa desce pela erosão no terreno do Morro do Indaiá, pela rua Fortaleza. Noraldino está preocupado com a casa dele a poucos metros do buraco. Fico em pânico, porque lá na minha casa eu estou vendo a hora dela descer, ué. Porque se chegar nela lá, a estrutura dela vai descer, ué. Do jeito que ela vai lá, se chover mais, vai cair. Para tentar solucionar o problema da rua Fortaleza, os moradores vão recorrer à justiça, de acordo com Flávio. Então tem essa complicação, que precisa ser resolvida, né? Então nós já estamos tentando providenciar a baixa assinada, já tentamos entrar no Ministério Público, né? Nós vamos tentar fazer alguma coisa mesmo, tentar judicializar essa questão. Porque o poder público, ele está ao místico, está deixando, sem resolver nada. Há muito tempo nós estamos sofrendo aqui com esse problema. A gente tem a nota aqui sobre esse assunto. A Secretaria Municipal de Obras de Teoflotone disse, e aí a gente abre aspas, que as erosões geradas pelas fortes chuvas que ocorreram na cidade estão sendo monitoradas e feitos levantamentos nessas áreas para elaboração de projetos, posteriormente, captação de recursos, junto ao governo federal e estadual. Haja vista que essas obras são obras de alta complexidade e de custos elevados. A gente fecha aspas para a nota da Secretaria, que fala em nome do Executivo de Teoflotone. E a gente continua, a nossa equipe atenta aí, né? Vitor Cui e Fantoni Peça, atento aí ao chamado da população, né? Porque nesse tempo, realmente, se não tiver esse canal de acesso através da imprensa, muitas vezes a região fica esquecida. Quem sabe alguém esteja assistindo lá em Belo Horizonte, possa ver como é que está a situação aqui em Teoflotone, na nossa região. Eu sei que tem que ser feito projeto, mas antes mesmo do projeto, eu acho que os governantes podem aparecer. Esse ano foi ano de eleição, a gente elegeu tanta gente boa aí, né? Que essa turma possa aparecer e, pelo menos, dizer à população, né? Da presença física ali, dizer que está junto nesse momento de tormento, né? Não só a imprensa, a imprensa está aqui o tempo todo, né? Para dar voz e vez, né? Porque se não for a gente também, aí já não tem voz nem vez para ninguém, né? Algumas cidades ainda nem... Não foi nem definido, né? Como é que fala? É deferido o pedido de situação de emergência, né? Que é um decreto, o município decreta isso e o governo do estado é quem reconhece esse tempo aí em que as facilitações de licitação, elas são mais flexíveis, né? Para exatamente socorrer a população imediatamente, né? Chamado estado de emergência ou de calamidade, né? Vamos acompanhar de perto aqui. E aí